É isso aí, pessoal, essa moto aqui, ó, já vi aqui, ó, a pressão da bomba, tô medindo, tá com menos de 2 bar, deveria tá aqui em cima no 3, ó, então acelera, até chega a subir o giro, mas, ó, a pressão como que dá, então aqui essa bomba de combustível sua, tem que ser substituída, é isso aí. E aí, galera, obrigado por assistir mais esse vídeo da Oliver Motes, é, pra você que não sabe, a Oliver Motes é autorizada da Afra, você trazendo sua moto pra gente, você não perde sua garantia, e ainda fica por dentro de tudo o que acontece na nossa moto, é isso mesmo, só aqui na Oliver Motes, galera. É, quero deixar pra vocês aí, se vocês não conhecem, nosso aplicativo, abaixe para Android, iPhone, Windows, Sony. Lá no aplicativo você consegue agendar sua revisão, você consegue também traçar a rota, como chegar na Oliver Motes, não sabe como chegar lá, você consegue fazer o traçado da rota. E ainda mais, galera, estamos disponibilizando aí a tabela FIP pra você consultar o preço da sua moto, tá afim de comprar uma moto nova, tá afim de ver sua moto, tá por fora do valor, com apenas um clique você consegue fazer essa consulta. Inscreva-se no nosso canal, curta nossa página no Facebook e fique por dentro de tudo o que acontece na Oliver Motes. Mais informações sobre esse vídeo na descrição, tá tudo aí, galerinha. Espero que tenha gostado, um grande abraço, Oliver Motes, valeu! Tchau, tchau!